Música E aqui quem fala é o Manu Kauê E hoje estamos aqui para um desafio No Bad Wars Oi pessoal, estamos nesse desafio A Monkei está com a gente aqui Bom, o nosso desafio de hoje é o seguinte A gente vai tentar ganhar esse Bad Wars Sem nenhuma proteção Na cama, é, a gente não pode fazer Nenhuma proteção do lado aqui, não pode ter nada Só a cama Do lado da cama, proteção na cama É, é, tá, tá, tá Mas o que que Você está pensando, porque não pode ter proteção Esse é o desafio Se a gente conseguir ganhar, pessoal Eu quero que vocês comentem muito aqui, que a gente jogou muito bem Se a gente conseguir ganhar, tá bom Então deixa energia positiva aí nos comentários Que sempre que vocês dão energia positiva, a gente sempre ganha Então vai deixando aquele comentário Sei lá, colocando que a gente pode ganhar Não sei, né, que pode ajudar A gente a conseguir fazer esse desafio Mega bolado Então eu já estou indo para o meio Por causa que, né, a gente já tem que pegar Os nossos amantes, a gente não pode demorar muito Porque senão a galera vai ficando muito, muito forte Por que você fez a ponte Tipo, um de altura Eu não sei Eu só segui aqui e já era Tá, estou chegando aqui perto do meio, pessoal Ai, caraca Estamos chegando perto do meio O que eu estou fazendo? A gente não pode proteger a cama, né Então eu estou fazendo uma super muralha Do lado da cama Eu estou protegendo a cama Nossa, agora que eu reparei É verdade É, é Tá, tá bom Pode, pode valer Mas não pode ter nada do lado da cama, hein Senão vai, não vai, não vai valer Eu não vou botar nada do lado da cama Não vou botar nada Não preciso Olha, tem um cara aí, né Nossa, ele está com um de vida, né Porque o Cauê é bom Nossa, velho Ah, sabe o que a gente vai fazer para subir ele? Eu vou fazer uma escada Então, tem um probleminha Tem um probleminha Qual o problema? O problema é Se você conseguir fazer Nossa, ele está vindo Nossa, o problema é Corre para caramba, Cauê Corre para caramba, Cauê Ai, papai Estou voltando para ele Fiz uma escada, fiz uma escada Aproveita que eu vou tapar aqui Sabe aí Pulei nele Pulei nele, Cauê Matou? Derrubei, derrubei Boa, amor Boa, boa Eu vou fazer o seguinte Vou pegar aqui Vou fazer uma TNT E tentar destruir a cama deles lá Beleza? Seria bom se a gente tivesse pérola, né É, seria bom, né Mas vai ser Eu acho que na verdade Precisa ter alguém Protegendo a cama Para não abandonar aqui o território Né? Nossa, que safadinho Eu vou fazer Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer bem castelo aqui É isso que eu vou fazer Vou fazer um negócio bem castelo Calma Calma que tá Tá complicado aqui, hein O manio tá Nossa A mão tá fazendo um castelo ali Eu tô fazendo um castelo Eu tô construindo No Bad Wars Ai, caraca Ai, caraca Eu até fui pra frente Ai, quase que eu acerto Safado Eu perdi a TNT Isso é uma coisa ruim Tudo bem Tá, vamos fazer o seguinte Ó, ó Vai ter Vamos mudar um pouco a estratégia Se eu ficar agressivando ele Não vai dar pra gente ganhar Ou a gente vai A gente tem que andar junto Ou o Mum tem que ficar aqui protegendo É, então É, então É, é isso Ó, faz o seguinte Fica aqui na cama Eu vou tentar ir bem rápido pro meio Tá, beleza Você vai tentar ir bem rápido No meio Bem rápido Qual é a chance disso? Não dá certo Barry Allen Ok, ok O Barry Allen Pra quem não conhece É o Flash, né O homem mais rápido do mundo Tá bom, tá bom Então se eu conseguir ser a mulher mais rápida do mundo Ui, cheguei no meio Que isso Sério? Sério mesmo? Galera, lembrando que Lembrando que Se você gosta de Bad Wars Por favor, não se esqueça De deixar aquele Tapão no gostei Deixa aquele tapão no gostei Que ajuda muito Mas ajuda muito mesmo Porque A gente consegue Cara, todos os vídeos de Bad Wars Pega muito like A gente consegue pegar quase Não, mais de 10 mil likes A gente pegou No último 12 mil Cara, então se você gosta de Bad Wars Vamos tentar chegar A 12 mil de novo Será que a gente consegue? Pelo desafio, hein Se conseguir fazer o desafio Vai ser melhor ainda Nossa Pus 6 esmeraldas Tá, é você que tá vendo aqui? É, na verdade não Ó, ó Isso aqui, ó Vim destruir a cama Nossa, você pegou 6 esmeraldas? Sim, peguei 6 Então É, faz armadura pra você Pode fazer armadura Tenho certeza que a gente pode fazer pérola E destruir a cama do lado Não, não, não Relaxa Relaxa, mano Relaxa, relaxa Relaxa Já fiz, já fiz, já fiz E eu já destruí, mun E eu já fiz a pérola Não, mun E aí eu vou matar um Vou matar dois Você fez? Eu vou matar os dois E matei os dois, mun Não precisa Não, mas a pérola pode servir pra outros Eu vou pegar mais esmeraldas Você tá reclamando? Eu vou pegar esmeraldas Você tá reclamando? Eu não vou pegar esmeraldas Tá, vou pegar Tô indo Tá bom, tá bom Vai lá Nossa cama ali sem proteção Tá te protegido literalmente Não tem ninguém lá É, não Eu tô indo pra lá Relaxa A gente pode ir na ilha do lado Que é amarela Já que você fez enderpearl Exatamente A gente faz Cadê enderpearl? Tá com você? Peguei duas Eu vou tentar pegar esmeraldas o suficiente Pra fazer armadura pra você Tá bom? Eu peguei o suficiente Tô indo Tá, beleza Tá, eu vou Eu vou pegar aqui Bom, pessoal Já conseguimos levar a primeira ilha Branco tá indo Branco tá indo Cuidado com o Branco Eu vi ele pulando aqui Esse sererepe, hein Danadinho Não, não tá aqui não É, não tá aqui não Relaxa Relax, relax Estamos tranquila Tranquilidade na nave Branco e o 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 Branco Vou pegar a amarela Pronto, já melhorei aqui a nossa ilha Agora vai começar a dar mais itens bons E você morreu? Morri e perdi todas as esmeraldas Ai, meu Deus do céu E, Monkese Tá, eu acho que eu vou fazer o seguinte Bom, eu vou destruir o amarelo lá Eu vou pegar a Ender Pearl aqui Pode? Pode pegar Eu ia fazer a armadura pra você Antes de você ir Mas, se você quer ir assim mesmo Faz TNT Não é, vou fazer uma TNT Já dá pra... Galera, essa estratégia da TNT É muito boa É sério É muito, muito boa E uma maçã dourada Pega a maçã dourada aí também É importante Tá, vou pegar aqui Vou pegar uma maçã dourada Pasta a bala Tô parecendo pã, tá ligado? Ô, pega isso aqui Pega isso aqui também Verdade Obrigado, mãe Tá, vamos lá Dá pra fazer o Bob aí Depois faz... Que isso? Que? Nada Nada Tá, achei que você tinha morrido É, você morreu, né? Essa é verdade Tá, beleza Faz o Bob aí Porque o Bob é essencial pra gente A gente não tem... Ah, tem sim, tem sim Tá, vamos ver se eu acerto Cara, eu tô mestre agora Ó, tá vendo? Eu não acerto... Não erro mais Protono amarelo Ó, eu destruí Pera aí, é o que eu não preciso nem... Ah, não, precisa E aí? Destruiu? Tá, beleza E destruí Ok Ok, ok A gente conseguiu destruir uma cama Duas Pronto, matei um Beleza, já matei Falta um do amarelo Falta um do amarelo Deixa eu ver se o... Eu vou tentar pegar a esmeralda Enquanto você tá por aí pelo mundo Nossa O cara por aí morreu Nossa, tinha cinco esmeraldas Só que era as minhas Pera aí, eu vou deixar aqui no baú E me matar Ó, galera Estratégia Ó a estratégia O cara do amarelo matou Acho que você pegou a esmeralda de volta Ó a estratégia, galera Você morre aqui E aí você nasce na sua ilha Com os seus itens Então é muito mais fácil Entendeu? Ó, ó, ó Tá, Cauê pensou agora Deixa até... Nossa, meu cabelo tá todo molhado Mas tá... Ó, ó o cabelo aqui Pronto Vamos lá, né Continuando Esquece do cabelo Nossa, tem seis esmeraldas agora Vamos agora melhorar Tá, eu vou melhorar Faz espatura pra você Faz uma espatura pra você Que burro Tá tudo aqui no meu baú Ai, meu Deus Cauê Cauê, mayday 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 O quê? Eu tô com o antesmeraldas Tem um cara do vermelho atrás de mim Sai daqui, ordinário Quem que é? O vermelho tá atrás de mim Tá atrás de mim Pera aí, a gente é... A gente é... Ah, tá Tem um do branco aqui Oi, oi Nossa, peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Deixa eu ser rápido Cauê, eu acho que eu derrubei ele Não sei Eu tô nervosa Calma Beleza Ah, você matou ele Boa, um Eu não sei se eu matei ele Mas eu peguei outro esmeraldo Eu peguei aqui também Ó, tô cheio de esmeraldo Vou deixar no baú pra tu Ó, eu vou fazer uma armadura Caraca, a gente jogou muito agora Eu vou fazer... Fazer... Eu vou fazer mais... Mais... Ah, não precisa não Acho que não vale a pena Opa Que susto Posso dar o pigore tipo em trap, sei lá Tipo... Ah, não, vale a pena, vale a pena Eu vou fazer aqui Deixa eu ver Era bom a gente fazer mais maçã dourada Maçã dourada não, Minto É... Pega esmeralda e vamos tentar fazer... Pérola do fim Que é a melhor, né, Ender Pearl Ok, tem três esmeraldas no baú Cara, eu tô muito feliz que a gente tá conseguindo até sobreviver bastante Eu acreditei que a gente não ia sobreviver muito não, hein Ah, você tá falando? Eu tô indo pro meio agora pra tentar ver se eu consigo pegar outra ilha, né Ó, o time do Aqua tá com duas pessoas Então a gente pode tentar levar o time do Aqua E tentar ou levar o time do Vermelho também Que eu tô vendo que o time do Vermelho tá bem forte É, o time do Vermelho tá bem forte, hein, Mun Acho que eu vou pro time do... Sério? É, o time do... Ó, é melhor a gente fazer uma pérola Tá, não, pera, pera Eu posso ir pro... Eu vou ficar aqui protegendo, é melhor do que eu ir pro meio, né Eu vou ficar aqui paradinha É, melhor Protegendo Tá, eu vou tentar agora Cara do Vermelho... Vou fazer mais um bob Vou fazer um bob Bota isso Cara do Vermelho não tá vendo eu chegando Cara do Vermelho... Um bob é um golem, na verdade Faz aí Nossa, joguei muito Que isso? Nossa, eu joguei muito agora Que isso? O que você fez? Mun, essa partida tá muito boa Você não, você perdeu o que eu fiz, cara Eu fiz a jogada mais linda da minha vida O cara veio pra... Ó o cara do branco, Cauê Tá, calma, calma Calma que eu tô... Eu tô aqui, eu tô aqui Na nossa... Na... Tá aqui, Cauê O cara do branco tá aqui Ai meu Deus, peraí, peraí, tô voltando Seria melhor se eu tivesse um arco Calma aí, peraí, peraí Volta, volta que ele tá vindo Volta que ele tá vindo Peraí, peraí, peraí Pronto Tem dois do branco aqui, na verdade Peraí, eu me matei, me matei Calma, calma, eu tô voltando Por favor Eu tô sentindo Eu tô sentindo Tá, calma, calma Tô aqui, pronto Cheguei Peguei todos os itens Tô aqui já dentro da nossa casa Nossa Trap Tá, calma Beleza, matou? Ah Beleza Então tá muito suave, mano Dá pra fazer Dá pra fazer Ó, dá pra fazer aqui Eu vou fazer uma E dá pra fazer mais Faz um bob aí Faz um bob Faz você um bob aí Vou fazer um bob Vou fazer um bob Peraí, deixa eu fazer um bob Pega aqui Vou fazer mais umas maçãs douradas também Beleza Nossa, a gente tá muito forte, cara Que isso Tá, vou fazer Fazer umas Pronto Cinco tá boa E fazer duas TNTs Tá boa Ótimo Tá, e agora eu vou fazer um bob Porque o bob é lindão Então, bob Bora ficar aqui Caraca Ó os bob aqui A proteção dos bob Exatamente O branco ele tá vindo muito pra cá Eu acho melhor a gente fazer uma pérola E destruir o branco Porque ele tá olhando muito Então O aqua tá vivo ainda E O querido branco tá vivo Eu vou pra cima do branco Porque o branco tá com a cama ainda Então Eu tô com uma ender pearl Eu tô com um bloco Dá pra ir pra cima Deixa eu ver onde tá o branco Eu esqueci onde tá o branco Tem um no meio aqui E o branco tá na nossa frente Eu acho Ó, eu saí da nossa ilha Então É perigoso Mas bom que tem bastante bob lá Até a chance dele matar um bob Vai demorar Peguei seis esmeraldas Tá, volta lá pra casa Que eu tô Aqui ó, peguei um branco Aqui, eu vou matar ele Tenta achar a ilha dele Você tenta ir logo É não, eu tô indo atrás dele Você quer que eu faça uma pérola? Matei Ó, então Tá, o branco Ah O branco tá ali, ó Beleza Ó, ele tá Ele tá vendo Ele nem viu que eu tô Nossa, galera Que que é isso? Não Tá de zoa Não, sério, é isso O que? Eu queria fazer um marco Um marco é importante Eu acho que eu vou fazer um marco Nossa, mano Galera Ó, como é que vai Você quebrou a cama dele, Cauê Foi? Foi um? Meu Deus Nossa, matei um Caraca Eu fiz a coisa mais difícil Que eu poderia ter feito Você tem duas esmeraldas aí? Nossa Ó, só a nossa cama tá viva E a gente não tem proteção Caraca A gente tá jogando muito, muito bem Pessoal, essa partida tá sendo muito épica Como eu falei Já vai deixando o likeão Porque cada like que vocês dão É mais um incentivo pra gente conseguir Jogar melhor Por isso que eu falei Você comentou no começo, né? Eu falei que se comentasse A gente ia ter mais chance de ganhar A gente não ganhou ainda, né? Pelo céu Só a nossa cama É, então Mas calma, calma Que a gente não ganhou ainda não, né? Então não podemos contar com um ponto ganho Se a gente perder agora Pode acontecer também, né? Só a nossa cama Eu vou pegar a esmeralda Porque eu queria fazer um marco com a esmeralda Porque é bom pra proteger a nossa cama, né? É O arco é sempre bom Tá, eu tô Eu vou Eu vou Ah, agora que tem só um ou dois Eu vou Só vou Direto pro PVP Vou Ó o cara do branco O cara do branco Eu tô sentindo Eu tô sentindo Ó esse cara Ó como é que ele vem Ó como é que ele vem Ó como é que ele vem Pulei Matei Caraca Essa SPVP foi um pouco difícil Cara Ó o aqua Até agora eu tô com oito esmeraldas Cauê Isso significa pérola Não é mesmo? Eu já tô com uma pérola Eu já vou tacar Ih, nossa É que eu esqueci de fazer Maçã dourada Vem cá Eu tô com oito esmeraldas E aí? Então, deixa eu ver aqui Ó O do aqua tá ali Ó Eu vou melhorar a nossa armadura Você quer que eu vá com você? Eu escutei um barulho Eu escutei uma pérola Eu matei um O cara morreu muito feio pra mim Sério O cara morreu muito feio pra mim Agora eu tô indo atrás do outro Cadê o outro? Nossa Beleza GG Pronto Nossa Que fácil Que isso Eu levei Nossa O Cauê matou onze Você é louco Pessoal Foi uma das partidas mais rápidas Que eu gravei Eu acho que não foi a mais rápida E a gente conseguiu ganhar Sem proteção na cama Não, é sério A gente merece mais de quinze mil likes É sério Só pra você provar Que essa partida foi épica Deixe o tapão no gostei E faz o seguinte Você vai fazer um favor pra mim Você vai divulgar pra três amigos seus Vai divulgar falando Cauê jogou muito Merece a divulgação Então divulga pra três amigos seus Porque foi muito bacana essa partida A gente conseguiu ganhar Foi muito legal O que você achou? Eu achei incrível Eu achei muito bom Eu tô feliz Bom galera Então é isso né Muito obrigado a todo mundo que é tio Até amanhã E é isso Falou Tchau